Ele vai até lá. Chega aos confins do universo a sua voz. É uma das coisas mais encantadoras que eu vejo na ação de Deus. Porque ele chega sem ser levado. Ninguém o precisa conduzir, ele chega. Não é necessário colocar nos alto-falantes, a sua voz chega. Não é necessário ter silêncio, sua voz chega. Não é questão de ruído ou silêncio. Não é questão de eletricidade ou não-eletricidade. Não é questão de ter aparelhos ou não ter aparelhos. Não é questão de ter pessoas. Não é questão de ter anunciadores. Não é questão de nada. Ele é Senhor. Ele chega até o fim. Do início ao fim. Por si só. É encantador, é admirável. É extraordinário. É surpreendente. Ele chega. Ele vai até lá. Ele realiza. Dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me fé. Dá-me confiança. Para esperar muito mais. Acreditar muito mais. Para muito mais estar certo. De que farás. De que chegarás. De que alcançarás os meus. Os que eu amo. Os que eu me importo. Aqueles pelos quais eu rezo. Dá-me confiança, Senhor. Porque chega aos confins. Porque chega até o fim. Porque irás. Do início ao fim. Com tua voz. Com teu anúncio. Com tua palavra. Com tua manifestação. Ó mistério infinito. Ó providência de Deus. Ó ação. Sábia. Poderosa. Que conduz todas as coisas. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos bendigo, Senhor. Eu vos agradeço. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.